Após a derrota do Bolsonaro no primeiro turno para o Lula, diversas postagens racistas foram feitas contra nordestinos, negros, e por isso viemos aqui fazer um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em relação aos perfis aqui do Estado. Temos certeza que teremos mais denúncias a partir desse vídeo. Dê uma olhada nos comentários que essas pessoas criminosas fizeram, e se você tiver mais alguma informação, mande um WhatsApp para a gente, 5199-676-0718. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre.